Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus! Começando mais um vídeo pra vocês, na verdade, um vlog de produção, e mostrar pra vocês aqui essa produção de crochê, essa peça linda, que eu recebi uma encomenda. Nunca tinha feito essa peça, a primeira vez que eu fiz, gostei bastante do resultado, é bem rápido de fazer, bem fácil também. E eu vou deixar a videoaula de onde eu fiz, né? Por onde eu fiz a videoaula aqui no YouTube, vou deixar o link do canal da moça que tá fazendo esse tapete aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra se você quiser fazer, ela explica super bem. Eu gostei bastante da explicação dela, e fiz, e deu super certo o meu tapete aqui, essa encomenda, tá? Vou mostrar pra vocês. Mas, primeiro, eu quero mostrar pra vocês o material que eu usei. Eu usei, ó, três cores no barbante número seis, tá? Eu usei esse marrom, foi só um tapete a encomenda, então, sobrou bastante, ó. Acredito que dá pra fazer outro, até um maior. Então, foi um marrom, um bege... E um bordô, tá? Todos no número seis, tá? Todos no número seis. E usei a agulha três e meio, tá? Gosto muito de usar três e meio no barbante número seis. No barbante oito, eu gosto de usar a número quatro, tá? Ficou bem legal. Então, eu usei essas cores aqui, ó, e sobrou ainda essa quantidade de barbante, tá? Então, é bem legal aí fazer esse tapete. Não é tão econômico, mas também não vai muito barbante, ó. Porque aqui vocês estão vendo o que sobrou. Vou mostrar pra vocês agora as medidas que ficaram, que ficou o tapete, tá bom? Ó, gente, coloquei aqui pra vocês verem como ele ficou, ficou muito lindo, ó. Ficou certinho o caimento dele, muito legal. Caimento perfeito, ó. Não dobra, não vira nada. Perfeito, perfeito. Gostei muito. E essas cores, eu achei que ficou muito chique. Ficou muito, muito lindo mesmo. As cores deram todo um toque especial à composição dessa cor, né? Então, ó, ele ficou medindo 83 de comprimento e 51 de largura, tá? Ficou nessa medida aqui. E os meus cones, eles são de 60 e poucos metros, tá? Então, você comprando um quilo de cada um, ou você comprando um cone mesmo de 600 metros, como eu mostrei pra vocês, vai dar super pra fazer dois, tá? Dá até pra fazer, acredito, uma passadeira e um desse pequeno, tá? Mas ficou muito lindo, eu amei muito, gente. O acabamento dele, ele é lindo, esse modelo, né? Com esse bico aqui, fica muito bonito. Mas o que eu gostei mesmo foi do caimento dele, tá? Ficou muito retinho, muito certinho. Quando você coloca ele aqui, ó, ele tá em cima da mesa, mas no chão ele também ficou perfeito. E a explicação da videoaula também da moça é perfeita, tá? Te explica bem direitinho fazer os cantos, tudo certinho. Eu acredito que vocês vão gostar. Então, como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar aqui essa produção. Já vou embalar e já vou entregar pra minha cliente. E gostei muito, muito, de verdade, de fazer ele. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, vou deixar na descrição do vídeo o link da videoaula, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.